Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Às nove da manhã, ele se encontrou com os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Neste momento, ele recebe o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel. Em seguida, ele recebe os representantes da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. E à tarde, o presidente se reúne com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, nós vamos falar de Roraima. Desde ontem, uma comitiva de ministros está no Estado. Eles passaram pela capital Boa Vista e seguiram hoje para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, para verificar como é que está a situação dos imigrantes venezuelanos por lá. A repórter Márcia Fernandes acompanha essa viagem e traz as últimas informações direto de Roraima. Entre os venezuelanos que chegam no Brasil em busca de uma vida melhor, muitos trazem suas famílias com crianças pequenas que precisam de acesso à saúde e também à educação. E para falar sobre isso, eu converso agora com o ministro Ricardo Rodrigues. Olá, ministro. Obrigada pela sua entrevista. Ministro, primeira vez aqui em Boa Vista. Como que foi perceber essa situação dos venezuelanos que estão aqui, especialmente das crianças que precisam desse acesso à educação? Olha, está sendo muito gratificante ver a forma em que as Forças Armadas organizaram estes campamentos de acolhimento para as crianças. As pessoas dizem que nunca sentiram tanto acolhimento nem tanta amabilidade como a que têm recebido de parte dos nossos militares. Parabéns para as Forças Armadas que estão fazendo um trabalho muito bonito. E, por outro lado, estou vendo as necessidades prementes das crianças no que tange a sua alfabetização. Nós, no ministério, queremos tornar realidade o princípio que o senhor presidente destacou desde o início. Mais Brasil, menos Brasília. Atender o cidadão ali onde mora, ou seja, no município. Então, nós estamos dispostos aqui a prestar toda assistência a estas crianças que precisam de, sobretudo, novos métodos de alfabetização. Nós temos no ministério uma subsecretaria de alfabetização. Vamos colocá-la à disposição aqui para projetos específicos para as crianças que estão sendo alfabetizadas em espanhol, em português e em língua nativa. Então, é um prodígio trilingüístico que estes alfabetizadores estão fazendo. Estamos dispostos a prestar todo o auxílio aos professores ligados às escolas municipais e também da Unicef, que estão atendendo também estas crianças. Então, a partir desta visita, o governo federal pensa em novas políticas exatamente para atender este grupo dessas crianças? Sem dúvida nenhuma. Este é um grupo privilegiado. Vamos prestar muita atenção a estas crianças e também no resto do país, onde houver escolas municipais que queiram o nosso apoio. Estaremos aí. As crianças estão aqui se aproximando, estão curiosas com as entrevistas. É gratificante para o senhor ver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui? Muito gratificante e quero reiterar de novo os meus parabéns às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha Aeronáutica, sobretudo ao Exército, que está desenvolvendo este trabalho fantástico de dar carinho, dar segurança, dar acolhimento a estes miles de refugiados nestes lugares maravilhosos, porque são lugares dignos, lugares bonitos, com escola para as crianças, com lugares onde as crianças se divertem e onde são atendidas em todas as suas necessidades. Obrigada, ministro, pela sua entrevista. Nós seguimos nesta cobertura da visita da Comitiva Ministerial, a primeira visita aqui à cidade de Boa Vista, capital de Roraima. De Boa Vista, Márcia Fernandes.